Jonathan, boa tarde, você está tendo a oportunidade de conversar com a gente aqui no dia a dia pela primeira vez e justamente num jogo que você, junto com os demais jogadores, deu a vitória ao Havaí e não foi qualquer gol, foi um golaço que você fez, e também no seu primeiro jogo como titular com a camisa do Havaí foi teu terceiro jogo, mas o primeiro como titular de domingo para cá, o que você passou na cabeça, como é que você está de domingo para cá porque ajudou o Havaí a dar um passo importante e fez o torcedor também pegar a calculadora para refazer as contas, boa tarde claro, boa tarde, muito feliz pelo momento, pela oportunidade que o professor me deu de sair jogando a partir de domingo a gente vem fazendo um bom trabalho, eu também venho fazendo um bom trabalho esse ano desde a base, sub-20, dos aspirantes, vim fazendo gols e com essa oportunidade tive a felicidade de fazer um golaço no domingo, muito feliz a gente vem acreditando bastante nessa fase de querer sair da zona de rebaixamento a gente vem fazendo belas partidas, vem fazendo grandes jogos, não estava conseguindo resultados mas nos últimos três jogos a gente conseguiu duas vitórias e faz a gente pensar um pouquinho mais alto sonhar, sair do rebaixamento Jonathan, como é que foi a repercussão dos teus amigos, familiares, rede social? cansou de ver o gol? Quantas vezes tu viu esse gol desde domingo para cá? olha, eu estou vendo até hoje, abre o Instagram, ali está o gol, bastante gente mandando mensagem família feliz pelo momento que eu estou vivendo eu também muito feliz pelo gol, pelo golaço, como eu já tinha falado antes e não me canso de olhar o gol, muito feliz pelo primeiro gol também como profissional e é isso aí Jonathan, primeira oportunidade que a gente tem em entrevista coletiva de conversar contigo claro que depois do jogo tu falou mas conta um pouquinho da tua história, como que tu começou no futebol, de onde que tu veio eu faz um ano que eu estou no Havaí eu comecei na minha cidade lá em Capão da Canoa, jogando na escolinha da cidade e com oito anos eu tive a oportunidade de ir para a juventude lá eles me acharam, pediram para eu ir fazer um período de teste lá já acabei ficando, fui com alguns primos meus também jogavam bola e acabei ficando por lá lá eu fiquei um ano e meio na juventude depois, aos dez anos eu fui para o Inter e de lá fiz toda a minha base, fiquei nove anos em Internacional e cheguei aqui no final do ano passado semana passada eu completei um ano aqui na Havaí Jonathan, como é que é para você, assim, momentos antes de chegar aqui na coletiva eu imaginava ter tanta gente querendo perguntar para você meio que passa um filme na sua vida como é que é isso, cara? faça um filme porque é um sonho de criança, né? é um sonho de criança estar aqui, dar uma coletiva e como eu sou bastante tímido também estava pensando, pô, o que eu vou falar? o que será que eles vão perguntar para mim? e é isso aí, mano é uma felicidade enorme todo momento que vem fazendo até aqui é melhor estar aqui ou estar lá no campo? é melhor estar no campo ô Jonathan, eu não sei se você é adepto de ficar acompanhando a rede social mas, depois que você participou do teu primeiro jogo com o Fluminense você já agradou o torcedor, né? e vinha pedindo a tua presença no time titular e aí você teve essa sua oportunidade na vaga do Brenner como é que você vê esse seu início? e quando você entra na primeira vez, você já vê o torcedor dando uma resposta positiva para ti te pedindo na equipe? como é que é isso para ti? eu acompanho bastante, né? eu procuro também pesquisar olhar para ver o que o torcedor está fazendo se o torcedor está gostando ou não e eu venho acompanhando bastante os comentários e tal fiquei muito feliz que o torcedor gostou das minhas atuações desde quando eu entrei e tento dar o meu máximo, né? trabalhar, o grupo é bom sempre me acolheu bem tendo que entrar no lugar do Brenner sempre me tratou bem também, tranquilo e fui muito feliz pela oportunidade e por tudo que vem acontecendo Jonathan, uma situação até um pouco diferente, né? os três atacantes eram três jogadores da base o Lourenço, você e o Caio como é que foi a conversa de vocês também antes de iniciar essa partida e também depois, né? depois do jogo a gente é bem parceiro ali, né? sempre está na resenha junto eu cheguei aqui, eles já estavam na equipe profissional mas a gente sempre conversou bastante a gente sempre foi amigo e a gente tem sempre um ajudar o outro, né? conversando bastante, já que a gente está sempre na resenha junto e ali no vestiário a gente foi se conversando, se passando as dicas se ajudando para da melhor forma possível a gente ajudar e sair com a vitória em menos de um mês você conquistou o campeonato catarinense sub-20, né? tive a oportunidade de acompanhar o teu jogo aqui contra a Chapecoense fez um golaço também e jogou com alguns torcedores na arquibancada acredito que também é sonho teu estrear na ressacada pelo profissional como que está a tua cabeça agora contando as horas para isso acontecer? na verdade como titular, né? estrear como titular como que você tem se preparado para isso ver aqui bancada lotada e o torcedor gostando do teu futebol eu estou bem ansioso bem ansioso mesmo para estrear na ressacada já estava comentando ali com amigos com a família pô, o clube vai fazer o primeiro jogo em casa, né? ter a torcida da Bahia ali ajudando dando apoio para a gente que a gente vai precisar bastante para essa segundo turno do Brasileirão e eu estou muito ansioso para estrear em casa graças a Deus a gente conseguiu ali o campeonato catarinense também que teve uma boa torcida na final o Aspirantes também está acompanhando bastante a torcida e é isso aí felicidade e muito ansioso para jogar em casa qual foi o bate-papo que você teve com o Valentim no dia que você ficou sabendo que era o titular? ele chegou e falou ó, você vai sair jogando como é que foi? deu uma tremedeira na perna? como é que foi? pô, eu fiquei imaginando pô, como é que vai ser, né? meu primeiro jogo como titular estava ansioso querendo fazer um gol para dar a melhor resposta possível e quando ele separou ali os 11 e ele falou o meu nome eu, pô, chegou a hora, né? vou ter que dar meu máximo e se Deus quiser poder fazer um gol para continuar na equipe e ele passou toda a confiança falou que precisava fazer o que eu tinha que fazer o que eu vinha treinando que ele falou que eu estava treinando bem a semana ali por isso que ele tinha me dado oportunidade e eu fiquei muito feliz é tremedeira? tremedeira nem tanto mas bastante ansioso mas nervoso não ô Diandro, tem que ver que você faz duas situações, né? a tua estreia com a camisa do Havaí só no Maracanã né? só no Maracanã fora de casa contra o Atlético Paranense você faz o gol da vitória são duas situações de certa forma inusitada e aproveito para te perguntar que o Valentim relatou depois do jogo de domingo que você pediu para sair que sentiu um desconforto está tudo bem? está pronto? está à disposição? está certo? porque ainda tem bastante tempo até segunda-feira mas está à disposição? como é que é? sim, sim eu comentando com meus amigos também na resenha sempre eu fico muito privilegiado de estrear no Maracanã depois minha segunda partida como profissional também jogar no Maré Garrinche que é um estádio de Copa do Mundo contra o Flamengo e também na Arena da Baixada que também é um estádio de Copa do Mundo e muito feliz ainda mais pelo gol e quando eu relatei para o Valentim que eu estava com uma dor na adutora eu já sabia também que sexta-feira eu tinha sentido no treino mas estava tratando estava tranquilo suportava chegando no segundo tempo eu dei uma abafada um cansaço e pesou também um pouco da adutora mas já estou tratando desde pós-jogo desde segunda-feira e está tudo certo já os tradicionais para garotos quando chegam aqui na sala de imprensa primeiro em quem tu se espelha e segundo você é um garoto ainda tem bastante tempo profissional sonha ainda em vestir a camisa amarela? é o sonho de todo jogador vestir a amarelinha e a gente trabalha muito para isso o sonho de todo jogador é estar na seleção e jogadores que acompanham bastante e que eu gosto da posição não tem como não gostar do Cristiano Ronaldo que faz um papel de centroavante também muita força velocidade finalização tem o Lukaku também que eu gosto bastante que é um centroavante forte e é isso aí desde pequeno também é Adriano Imperador que é um que não faz das características que eu tenho de força de finalização de velocidade esses caras que eu acompanho e gosto bastante